Por isso que a gente demora na abertura. Demora na abertura, brinca, mostra a cidade. Porque na hora que vai entrar na pauta, eu chego segunda-feira no corredor ali, e já fica me olhando esquisitamente a equipe assim, ó. Hoje tá pesado. O fim de semana, ele foi violento na cidade de Katuji, no vale do Mucuri. Duas pessoas foram assassinadas. A ação criminosa foi registrada na porta de um bar, esse bar que aparece na imagem aí, ó. E esse bar, ele fica às margens da BR-116. É, quem vai me ajudar a contar essa história pra nossa audiência, é ele, Fantoni Peço. Ei, Fantoni, 11h55 aqui. Bom dia pra você, você vai falar de Katuji e o derramamento de sangue, duplo homicídio. Excelente semana pra gente, Fantoni. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balancheral. Boa semana de trabalho a todos e atividades. Nicomédias, esse crime está sendo investigado agora pela Polícia Civil, com apoio também da Polícia Militar nos levantamentos. Duas pessoas foram surpreendidas por dois homens que chegaram ao estabelecimento comercial no final da noite e chovia muito na hora desse crime. Os frequentadores do estabelecimento não conseguiram perceber muito bem a aproximação do carro que chegou com duas pessoas com a cabeça encoberta por panos, aquele tradicional capuz, e em seguida os atiradores abriram fogo. As duas vítimas ficaram caídas no local e, em seguida, os suspeitos fugiram. Nesse carro, que a polícia já tem as características, podem ter ido em direção ou a Katuji ou a Itaipé. A polícia ainda não sabe ainda a rota de fuga. No local, a polícia chegou e acionou o SAMU, mas uma ambulância chegou primeiro e levou uma das vítimas, ainda com vida, para o hospital Nossa Senhora Mãe da Igreja, em Padre Paraíso. Mas, no caminho, o cidadão não resistiu aos ferimentos e morreu. A vítima que ficou no local passou algumas características para a polícia, justamente essa história, que estavam lá na porta do estabelecimento, quando dois homens chegaram no carro, armados, encapuzados, atiraram e, a partir daí, fugiram. Infelizmente, essa vítima morreu no local. A partir daí, os corpos foram encaminhados ao IML de Teoflotone. A polícia agora vai fazer levantamentos de comércio. Por quê? Uma informação chegou de pessoa suspeita de ter praticado esse crime. A polícia não deu muitos detalhes a respeito de quem seria esse suspeito. Ele não foi encontrado. Mas os levantamentos continuam para poder identificar se realmente esse suspeito que foi informado por uma das vítimas, quando ainda estava com vida, se é, se confirma ou se existem outras pessoas, ou seja, o Nicometes, nas próximas horas, ainda essa semana, nós vamos poder falar, contar novidades a respeito desse duplo homicídio, um adulto e uma adolescente na cidade de Catuji, nesse estabelecimento que fica bem em frente a um famoso posto de combustível na AMG, na BR-116, Nicometes. É que tragédia, né? Que violência, né, Fantânio? A gente vê ali as coisas reviradas, né? As cadeiras, as mesas. Quer dizer, aquele desespero, né? Que o predador começa a abater as vítimas, todo mundo sai correndo, ninguém fica pra... É, tem que guardar a apuração disso aí.